Música Segundo a Associação Montenegrina dos Portadores de Deficiências e Ostomizados, cerca de 20 pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção aguardam pelo empréstimo de uma cadeira de rodas. Foram os que não constam na lista da instituição. A Unimed Vale do Caí vem contribuindo para reduzir este registro. Através da campanha Eu Ajudo na Lata, a entidade já realizou a doação de três cadeiras de rodas para a associação. Duas foram repassadas em 2014 e a terceira no dia 28 de setembro deste ano. A Unimed Vale do Caí tem assim como característica se envolver em campanhas que beneficiam as pessoas, sejam de todos os tipos de pessoas, vamos dizer assim, pessoas com necessidades especiais, como a PAI, que tem o baile agora, a PAI é a Unimed, pessoas, às vezes, os cadeirantes, mas também vai a ajuda dos esportistas com a corrida da Unimed. Então, a finalidade da Unimed, como trata de saúde, ela tem uma visão global, vamos dizer assim, das necessidades especiais das pessoas, sejam elas das pessoas que não têm nenhuma deficiência como as outras que são normais. Então, todos eles merecem a nossa atenção para ter cuidado especial para a sua saúde. O significado da campanha com os lacres, eu acho que cada lacre represente a necessidade que essas pessoas têm de ter acesso a todos os locais que podem existir na cidade. Então, o significado dessa campanha é a acessibilidade. A campanha é para chamar a atenção da necessidade que a associação necessita. Eles estavam comentando que faltam 20 cadeiras. Então, com essa que foi doada hoje, tem 19 pessoas necessitando de cadeiras. Eu acho que a sociedade, de uma maneira ou de outra, poderia contribuir com isso aí, ou até cadeiras usadas que estão em casa, de pessoas que não usam mais, para conserto. Eles consertam e vão destinar uma outra pessoa. Então, essa é a importância da gente chamar a atenção disso aí. E essa campanha continua para a gente nunca esquecer de eles que precisam da nossa atenção, para que eles tenham uma cidade com acessibilidade. Muitas vezes a pessoa quer ajudar de alguma forma, mas não sabe como. E esse é um gesto simples. Basta juntar os anezinhos, colocar em uma garrafa e levar nos pontos de recolhimento. Correto. Eu acho que assim, a Unimed tem vários locais que ela junta, mas independente disso aí, tem muitos pontos, vamos dizer assim, na cidade que recolhem. A própria associação fica recolhendo esses lacres. Para nós representa muito, até mesmo porque a gente tem uma lista bem extensa de pessoas que estão esperando a cadeira de roda. Nós temos 20 na fila. Agora eu vou fazer uma seleção, ver qual é o mais necessitado para passar a cadeira. Aí a gente não dá a cadeira, a gente empresta, na condição de que a pessoa use e depois, quando não necessitar mais, ela nos devolva, para a gente emprestar para outra pessoa. Se quer doar para a gente, a gente aceita. Se a pessoa está querendo emprestar para nós, para a gente emprestar para outra pessoa, também aceitamos. A gente se reúne sempre. Esse mês vai ser na primeira sexta-feira do mês, aqui na Estação da Cultura. Quem quiser falar com a gente é só vir aqui. A partir das duas horas a gente está aqui, as defes estão aqui reunidas. E a gente aceita sim. O pessoal quiser nos doar. Pode falar comigo através do Facebook ou através da... Vim aqui na Estação da Cultura mesmo, falar com a gente.